Vamos falar aqui de um trabalho de um rapaz que é formado em design de moda e em publicidade, que é o Emanuel Soares, e uniu as duas habilidades e abriu um ateliê onde produz looks criativos e gera emprego e renda no centro de Terezinha. E eu já soube que foi Débora Radarce que foi lá vestir os looks produzidos pelo Emanuel, e eu quero ver essa história. Vamos ver! Oi gente, meu nome é Emanuel Soares, sou designer de moda e venho conhecer meu ateliê aqui no centro da cidade. Aqui tem as peças que eu faço a parte de garimpo para contar um pouco da história do que eu realmente acredito. Foi quando eu tive a ideia, não tinha condições realmente de abrir um empreendimento, e aí eu pedi um empréstimo à minha irmã, um empréstimo pequeno até na época, para eu começar a produzir as peças e começar o meu próprio negócio. E hoje estou aqui, graças a Deus, no processo de evolução, trabalhando com o que gosto, criando da minha maneira e chegando a alcançar realmente o que eu tenho como objetivo. Todo negócio, quando ele tem uma evolução de, não só físico, mas também como crescente na parte de vendas, ou de demanda, ou de aumentar a quantidade de clientes, cartel de clientes, ele também está querendo ou não, construindo uma evolução financeira, para que você esteja realmente fixo no mercado. São sobras de tecido de veludo, e aí eu aproveitei, e cada pedaço é uma cor. Então eu aproveitei. Então, em vez de jogar fora, eu aproveitei o material para fazer as pochetes. A gente vai trabalhando peças mais alternativas, mais diversas. No caso, tem conjunto, e basiquinhas, né, porque todo mundo gosta de coisa básica. É uma calça de veludo com uma blusa também, é um conjunto de verde, musgo. Eu gosto dessa ideia de pantacu com camisão, porque ela é bem versátil mesmo. Essa aqui é uma kimono, sumô, que ela é cintura alta, bem empolgadona mesmo, e aí tem um laço. E esse camisão, ele é super versátil, porque ele dá para ser usado tanto fechado como camisão, como em cima de alguma coisa para compor um look, tipo um kimono, ou então para as meninas também dá para usar como se fosse um croupede, que só faz, dá um nó e jogar por cima como se fosse uma terceira peça no look. Eu tenho que rodar para fazer um garimpo, uma garimpada, entendeu? De fazer esse garimpo de estampas, a pessoa escolhe aquelas, e às vezes escolhe até outras também, porque eu mostro uma variedade em cima daquilo que ela me disse, e aí a gente cria realmente a peça. Esse outro espaço aqui é onde são confeccionadas algumas das peças, e aqui é a Eliande, uma das minhas colaboradoras. É tudo muito fácil, assim, porque ele não fica em cima, ele joga e confia. Ele diz assim, eu quero isso, isso e pronto. E aí, termina, já estou direitinho. Acho que eu nunca dei errado, não. E aí, termina, já estou direitinho. E aí, termina, já estou direitinho.